Noite linda para vocês que acompanham a Notícia para Trabalho. Estou aqui com a Melissa Quevedo. Seja bem-vinda, Melissa. Obrigada. Melissa Quevedo, ela é agente de propriedade industrial. E hoje a gente vai falar sobre a importância dos cuidados com a marca e direitos autorais no ambiente digital. Isso mesmo. Será que você está tendo cuidados com a sua marca no ambiente digital? Ou será que você saiu usando a sua marca no ambiente digital sem ter nenhum cuidado? É isso mesmo? É, Regina. Infelizmente ou felizmente, né? Hoje em dia a gente tem uma dinâmica diferente de 20, 30 anos atrás que não existiam as redes sociais, né? Hoje em dia a gente, na palma da mão, você consegue ver marcas do mundo inteiro. Você consegue ter acesso a qualquer coisa, a qualquer empresa, na palma da sua mão. E isso traz benefícios para quem está vendendo, porém eu sempre falo, quanto mais você divulga a sua marca, maior a chance de você atingir o seu cliente, porém maior a chance de você atingir o seu concorrente também. Então, se a sua marca não estiver segura e regularizada, o seu concorrente pode ver, ele pode pegar a sua ideia e registrar, ou pior, você pode estar usando a ideia dele já. Já é registrada. E aí você pode ter um prejuízo muito grande. Como a maioria das empresas no ambiente digital, quais os riscos que elas correm para proteger as marcas e os produtos digitais? Ótimo, ótima pergunta. Os riscos que elas correm. Como eu disse, quando uma marca, seja uma marca ou um produto digital. Quando eu falo de produto digital, eu falo dos cursos online. Hoje em dia as pessoas criam vários métodos, métodos próprios de tudo quanto é coisa. Tanto de ensino, quanto, sei lá, de uma terapia diferente. O método em si, ele não é registrável. Porém, às vezes o layout que você cria para o seu site, às vezes a própria identidade visual de todo o seu negócio, por exemplo, o McDonald's, a própria Coca-Cola. Eles têm aquela cor específica, eles têm o modelo do móvel que eles usam, o modelo da garrafa da Coca-Cola. Então, tudo isso é propriedade industrial, propriedade intelectual. Então, tudo isso pode ser protegido, pode ser registrado. Quando a gente está no ambiente físico, é um pouco mais difícil de alguém te copiar. Quem que vai fazer uma garrafa igualzinha da Coca-Cola para copiar com a Coca-Cola? O custo é muito maior. Quando você vai para o ambiente digital, por ser mais barato para você copiar, é só você tirar um print de tela e copiar o logotipo. É só você baixar o material em PDF de alguém que você comprou um curso e colocar o seu nome lá embaixo e pronto, já está copiado. Então, é muito mais fácil. E assim, isso daí acontece todos os dias. Não é uma coisa que, ah, sei lá, isso pode acontecer. Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. Nós temos uma cliente de Fortaleza, que eles têm uma marca de biquínis e roupas fitness. E eles estão investindo muito dinheiro nessa marca. E eles mandaram fazer o logotipo bonito, uma marca bonita. Registraram com a gente em 2022. Começou o processo ano passado, eles conseguiram a marca. E ela me manda ontem um site de um concorrente dela da mesma cidade de Fortaleza que copiou o logotipo. Quer dizer, a marca é diferente, o nome. Mas o logotipo é exatamente o mesmo. Ela falou, ah, isso o que a gente faz? A pessoa printou o logotipo dela simplesmente e copiou. E aí faz o quê? E aí, quando você tem o registro... Porque assim, tem duas situações. Se você tem o registro da sua marca, né? Ou se você tem a prova de que você é autor de uma determinada obra, com isso você consegue notificar outra parte. E exigir que essa parte pare de utilizar isso. Sob pena de multa, por lucro cessante, enfim. Um monte, uma série de medidas que a gente pode tomar. Agora, se você não tem o registro, se você não tem uma prova de anterioridade, como é que você vai reclamar do outro? Como é que você vai provar que você é o mais antigo, né? No caso de marca, você não vai conseguir notificar um terceiro que esteja copiando a sua marca. Você precisa ter o registro. Então, nesse caso, a gente já está trabalhando uma notificação, essa é o judicial, para outra parte. Caso ela não acate, a gente parte para o judicial. De caso, uma parte vai para o judicial. Vocês entenderam direitinho, né? Olha, espero que vocês estejam curtindo aí o nosso trabalho. Curtam, compartilhem, digam para o YouTube que está sendo importante para vocês, porque isso é a maneira de manter o nosso trabalho de pé. Ajudem a gente a dê essa força, né? E mandem aqui as suas dúvidas, porque quem sabe a doutora Melissa esteja aqui com a gente mais vezes, não é? Então, doutora, qual a forma de proteger esses ativos? Perfeito. Bom, quando a gente fala de marca, nós temos três tipos, né? A gente tem marca, patente e direito autoral. Marcas e patentes, elas são regidas por uma lei, pela Lei 9.9279. Direitos autorais, eles são divididos. Tem os direitos autorais, né, das obras em geral e tem o direito autoral de software, que é uma outra lei que rege, né? Então, desenvolvedores de software também têm aquela lei específica, né, para eles. Então, veja, são quatro formas de proteção. Quando a gente fala de, muita gente confunde marca com patente. Muita gente já ouviu falar, ah, eu quero patentear minha marca, né? Muita gente fala isso. Não existe patentear marca. Para você poder fazer uma patente, você tem que ter um produto. Você desenvolveu um produto, por exemplo, ah, esse copo. Esse copo, ele é assim, já existe o copo. Daí eu desenvolvi um copo que ele, você aperta um botãozinho nele e ele esquenta ou esfria água. Pronto, já virou uma matéria de patente. É uma invenção, uma inovação. Então, isso você pode patentear. Você pode patentear um produto novo ou um processo de obtenção de algum produto. Seja produto químico, enfim. Bluetooth, por exemplo, aqueles... O método de compartilhamento de dados Bluetooth, né, foi um motivo de patente. Já deve ter caído em domínio público. Mas, enfim. Agora, quando a gente fala de marca, a gente fala do sinal distintivo que identifica um produto ou serviço. Então, por exemplo, isso aqui é uma marca, né, Minalba. É uma marca. Coca-Cola é uma marca, o homem é uma marca, né. Isso são marcas. O logotipo é uma marca. Então, você... Como é que você faz pra proteger cada ativo? A marca precisa ser registrada. No Brasil, você não pode... Você não... O direito que é utilizado aqui é o direito atributivo. Então, você somente utilizar uma marca por 10, 20, 30 anos, não te faz dono dela. Diferente de alguns outros países no exterior. Você precisa registrar essa marca antes, né. A patente também tem uma série de especificidades ali. Por exemplo, se você inventa um negócio e começa a divulgar por aí. E ela... Tanto que ela cai no estado da técnica e você não faz a patente desse produto. Passado um determinado tempo, você não consegue mais fazer a patente. Você perdeu aquela inovação. Mas, o ideal é você registrar desde o início. Agora, o direito autoral é diferente. O direito autoral, ele nasce com a obra. O direito do autor nasce quando o autor faz a obra. Então, quando você escreve um livro, quando você tira uma foto, quando você, sei lá, cria um curso. Isso tudo, até obras audiovisuais, né. Quando você grava, faz uma gravação, você tem o direito criado ali no momento que a obra é desenvolvida, né. O que muitas pessoas acabam chegando e falando assim. Ai, Melissa, eu tenho uma ideia, eu quero registrar a minha ideia. Só que a ideia não saiu ainda da mente da pessoa, sabe. Ela não escreveu, ela não desenhou, ela não criou, ela não fez nada que pode ser feito. Elas têm uma ideia na cabeça dela, hipotética. Então, ideias não podem ser protegidas. Ela precisa virar uma obra, precisa virar um produto ali, um item, um nome, um logotipo, alguma coisa pra você poder proteger. Entendi. E bacana essas questões de como proteger esses ativos, né. E isso tem um prazo, essa proteção? Tem, tem. Pra marcas, a validade no Brasil é de 10 anos a partir da data da concessão, tá. Porém, a gente tem que observar alguns detalhes. Quando a marca, ela é concedida, você tem alguns prazos em que você pode perder essa marca. Então, ela vale por 10 anos a partir da data da concessão. Porém, até 6 meses a partir da data da concessão, existe um prazo pra qualquer terceiro que queira derrubar a sua marca, que acha que o INPI errou na decisão, o que acontece muitas vezes, ele entrar com o processo de nulidade administrativa. Então, assim, a marca é sua, porém não tanto, né, tem que aguardar os 6 meses. Pra ter certeza que ninguém vai entrar com isso e o INPI pode reformar a decisão, né, dependendo se realmente tiver alguma colidência ali. Passado esse prazo, 5 anos após o registro, abre o prazo de caducidade da marca. Qualquer terceiro interessado na sua marca pode entrar com pedido de caducidade pra extinguir sua marca. E o INPI vai publicar lá, o INPI não te avisa de nada. É a gente que tem que ficar fazendo o monitoramento ativo, né. E a partir de 60 dias após o pedido de caducidade publicado, você vai ter esse prazo pra enviar pro INPI provas de uso da marca do jeito que ela foi registrada. O que acontece muito é que as pessoas mudam o logotipo durante a vida da empresa e não atualizam o registro do INPI. Não faz um novo registro. Então, registrou com o logotipo X lá, parou de usar aquele logotipo, fez um novo logotipo e continua ali usando, se alguém pedir a caducidade da marca, ele perde essa marca, né. Mas, via de regra, são 10 anos, exceto esses prazos. A patente tem dois tipos. Três tipos, vai, mas eu vou falar de dois, são os principais, né. Tem o desenho industrial também. Mas, a patente de inovação, aquele produto que nunca foi feito antes, é novo, 100%. É 20 anos a partir do pedido, né. Patente de modelo de utilidade são 15 anos. E direito autoral, tem todo, cada país é diferente, né. No Brasil, a gente tem um prazo, em cada país é diferente. Nos Estados Unidos, são 95 anos de direito autoral, né. No Brasil, a gente tem uma outra prazo, mas é a vida inteira do autor, mais 70 anos. Então, o direito autoral, ele é praticamente vitalício. Praticamente vitalício no Brasil. Então, gente, direito autoral no Brasil é praticamente vitalício. É, a vida inteira do autor, e 70 anos mais, né. E quais as possibilidades e consequências de não proteger esses ativos? As consequências, como eu falei, assim, a principal consequência que eu acho mais perigosa, em primeiro lugar, é assim, você investir, né, porque assim, quando um empresário, ou um artista, investe, ele tá investindo tempo, dinheiro, ele tá investindo em expectativa, é projeto de vida, né. Tem pessoas que, sei lá, fazem empréstimo pra criar um projeto, né. Então, assim, todo esse trabalhão que você tem, pra você simplesmente perder, né. Pra você criar um logotipo hoje em dia, não é barato. A gente sabe quanto custa pra você fazer uma placa, pra você fazer investimento em marketing, em propaganda, e às vezes estoque com toda aquela coisa. Por exemplo, esse caso que eu tô falando da cliente que copiaram o logotipo dela, por que que ela tá desesperada? Porque ela já fez uma coleção inteira que ela vai lançar em setembro. Imagina, toda a coleção dela com a marca dela. E o concorrente copiando a marca dela. Nossa, imagina a situação. A marca é exatamente igual. Então, é muito investimento pra você perder, porque a partir do momento que você tá usando marca de terceiros já registrado, o que que pode acontecer? Se esse terceiro conseguir apurar o quanto ele teve de prejuízo com essa sua atitude de copiar a marca dele, você pode ser condenado, aliás, a gente não precisa, na verdade, nem de apuração. Simplesmente você está copiando a marca no Brasil, já enseja a multa e indenização por cópia, né? Vamos além apurar. Porém, é uma multa, assim, absurda. Pode ser 10 mil, pode ser 20 mil, pode ser 50 mil, pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão. Depende do tamanho do prejuízo que a empresa tá tendo, né? Então, isso é o pior, né? Perda de investimento em tempo, dinheiro, você ter que pagar a multa, a indenização, e é perda financeira muito grande. Então, dependendo da empresa, pode ser que ela nunca mais repere, né? E entre outros, né? Você tem, por exemplo, tem um cliente nosso, rapidinho só um exemplo, ele tava numa feira em São Paulo, aqui na Expo, uma feira de medicina, de produtos para área medicinal, né? Então, agulha, essas coisas todas. E ele tinha, tava com o stand lá, no último dia da feira, tava super lotada a feira. E chegou a Polícia Federal fazendo uma busca e apreensão, com câmera, né? Tipo, televisão gravando, tudo. E aquele fuá, né? E assim, simplesmente catou todos os produtos dele que ele tava lançando na feira, botou num saco preto e levou embora. E ele era cardíaco, quase infartou. Então, assim, às vezes, dependendo da pessoa, ela toma um susto desse, ela pode realmente, né, ter um problema grave de saúde por todos esses problemas. Então, porque é a vida da pessoa que ela tá investindo ali, né? Imagina esse café. É, então. E aí, no fim das contas, né, a gente foi chamado pra defender ele. No fim das contas, o concorrente dele que tinha feito esse fuá todo não tinha o direito sobre a patente que ele alegava. A gente conseguiu derrubar a patente do concorrente. Porém, nisso já tinha feito o fuá lá, o prejuízo, né? Aí você tem que contratar advogado, pagar o honorário de advogado, enfim. É perda de tempo, perda de dinheiro, não compensa. É muito mais barato você pagar alguém pra te auxiliar com o registro. E mesmo pagando, já tem esse risco. É, ainda tem. O risco sempre vai existir. Porém, a gente consegue diminuir bastante através das ações preventivas, né? Então, gente, e agora a gente vai querer saber quais são, né? A gente já viu quais são as consequências de proteger os ativos, né? A gente já viu qual a melhor forma de proteger esses ativos. E se alguém copiar, o que eu posso fazer? Quais são os meus direitos, né? Ótimo. Assim, se alguém te copiar, o que você vai fazer? Uma notificação é ser judicial, né? A gente, em primeiro lugar, a gente tem que comunicar a outra parte de que ela está sendo errada, porque às vezes eles não sabem, às vezes eles não têm noção. Igual, uma empresa nos procurou recentemente também de essências, óleos, essas coisas, né? Velas aromáticas, enfim. E eles estavam utilizando uma marca parecida com uma marca que também, uma marca grande, né? Que fabrica tudo. Ela falou, não, mas eu tirei uma letra, coloquei outra no lugar. Então, assim, o empresário médio, ele tem muito desconhecimento a respeito do que ele pode, o que ele não pode fazer. Então, às vezes ele fala, ah, uma letrinha que eu tire aqui, uma... Ah, me apareceu um cliente, né? Que não era cliente, né? Enfim, ele nos procurou agora, querendo registrar a marca DVD, alguma coisa a mais lá. O DVD é uma marca registrada de uma outra empresa. Embora o DVD tenha caído em desuso, né? Porém, você não vai poder registrar a marca DVD, né? Se você, né? Já existe a marca DVD. Então, já é de uma outra empresa. Embora tenha caído em desuso, deve estar extinto, enfim. Porém, existe muito desconhecimento a respeito. Então, a gente... O grande trabalho da Horus é justamente... Nosso trabalho lá é um trabalho de educação. Para ajudar o empresário a diminuir a incidência desse tipo de coisa. Bacana, bacana. Nós estamos aqui com a Melissa Quedo. Ela é agente de propriedade industrial. E a gente está falando sobre os cuidados da marca e os direitos autorais no ambiente digital. Isso mesmo, no ambiente digital. Sou autônomo. Posso fazer registro? Ainda não tenho CNPJ nem MEI. Sim, a lei foi flexibilizada. O INPI flexibilizou muito. Porque antigamente era só quem tinha CNPJ que podia fazer registro. Hoje em dia tem a possibilidade de você fazer em nome de pessoa física e em nome de mais de uma pessoa física. Que antes também não dava. Só dava em nome de uma. E o que acontecia? Muitas vezes o sócio, né? Tinha sócio porque não tem empresa aberta. Então, eram os parceiros, né? A pessoa abria um negócio sem regulamentar e com duas, três pessoas ali e registrava a marca em nome de um só. E aí, eles brigavam e um saia embora com a marca e largava os outros para trás. Então, hoje em dia, a gente já consegue fazer o registro da marca em nome de todos ou até três titulares, se a gente consegue ou mais. E aí, você consegue diminuir essa incidência. Mas hoje é possível fazer em nome de pessoa física, sim. E se quiser vender meus produtos fora do Brasil ou em uma plataforma online que atinja o mundo todo, como proteger? Ótimo. Essa é uma pergunta maravilhosa. Porque o que acontece, e está acontecendo bastante, porque, como eu falei, as fronteiras com a internet, elas praticamente zeraram, né? Hoje em dia, a gente tem contato com gente do mundo inteiro. Coisa que, antigamente, era muito difícil, né? Então, tem até tradutor, né? Você não precisa nem falar o idioma. E o que acontece? O povo manda. Ah, apareceu. Eu estou contando tudo o caso real que acontece lá no escritório, né? Para você dizer que a gente gosta bastante de cases, né? Apareceu um cliente na semana passada, na verdade. E uma parceira, né? Que a gente tem que indicou o cliente. A gente trabalha muito com parceria. E ela falou, olha, o meu cliente mandou produtos que ele produz cosméticos para vender nos Estados Unidos. E agora ele está com medo que o cara lá nos Estados Unidos tenha registrado a marca dele, porque ele tem o registro no Brasil. Porém, está com medo de que ele registre a marca nos Estados Unidos. E aí fica dois donos de marca diferente. Porque, assim, quando a gente registra uma marca, é nacional. Você não tem como... O direito autoral, não. O direito autoral vale no mundo inteiro, porque é o direito do autor. Porém, a marca e a patente, eles são regionais. Então, se você tem uma marca no Brasil e você pretende vender fora do Brasil, você tem que registrar lá. Tem que registrar também. É, você tem que registrar lá. E dá para fazer daqui. Dá, dá, tranquilamente. Na verdade, a gente precisa ter um agente local. Então, a Horus, ela tem agentes locais no mundo inteiro. A gente faz os registros no exterior. Mais frequentemente Estados Unidos e União Europeia, mas em outros países a gente também faz. Você tem que ter um agente local, obrigatoriamente. Tem que ter um endereço local. Da mesma forma que a gente recebe registros aqui no Brasil de agentes de fora que registram no Brasil através de nós. Mas você tem que ter... E outro caso que apareceu lá foi assim. Quando você coloca um aplicativo numa plataforma digital e você tem que ter uma marca ali. Então, na Apple Store, enfim, na Play Store, você coloca o aplicativo lá. E isso tem dado bastante problema. Por quê? Existe a possibilidade de você colocar o seu aplicativo lá no Play Store e ter outras marcas parecidas com a sua lá. E aí, como é que você vai brigar? Se você não tem o registro da marca. No Brasil, pelo menos. Então, o ideal é a gente ter um setor de direito digital lá que cobra todas essas questões e que ajuda também a resolver esses conflitos de marca, de aplicativo, de software, tudo isso, que é uma lei bem específica do direito digital. Bem, nós aprendemos aí agora também sobre como fazer a marca ficar fora do país. E quais são os custos envolvidos e quanto tempo para proteger eu tenho? Ótimo. Bom, os custos envolvidos... Essa já é a última pergunta. É a última pergunta. Está acabando o nosso tempo. Bom, os custos envolvidos variam muito. Marca, patente, direito autoral, cada tipo de proteção vai ter um valor. Mas, basicamente, é assim. Você tem os valores das taxas, que está tudo lá no site do INPI, né? Porque seria redundante eu falar aqui. É só a pessoa entrar lá no INPI, tem a tabela de preço. E aí você tem o valor de honorários do profissional que vai te auxiliar. Você vai falar para a gente o valor? Depende do serviço, né? Uma patente, ela pode... Você pode investir com o setor técnico, tudo isso, de... O mínimo que você vai gastar para fazer uma patente é 5 mil reais. Menos do que isso é impossível, né? Mas é o mínimo do mínimo mesmo, assim, né? E até uns 10 mil reais, mais ou menos, tá? Se for uma patente no Brasil. Porque tem gente que estende patente para o exterior. Daí a gente já chegou a fazer patentes que o investidor investiu uns 100 mil reais em patentes fora do Brasil, né? E a marca. A marca no Brasil gira em torno de 4 mil reais em uma assessoria, boa, né? Alguns um pouquinho, vai, 500 reais menos, 500 reais mais, mas não sai muito disso, tá? Muito, muito, muito baratinho, você tem que dar uma desconfiada, né? E muito, muito, muito alto já são valores de empresas que cuidam de multinacionais. Que é possível ser muito mais cara do que isso. Só que são grandes empresas que cuidam de multinacionais, de contas internacionais. E, obviamente, o valor é muito mais alto. Mas isso para você ter uma marca registrada por 10 anos. É praticamente um Big Mac por mês. É muito barato. E direitos autorais? Os direitos autorais têm as taxas, né? Depende se é a Escola de Belas Artes ou se é na Biblioteca Nacional. São taxas diferentes. E os honorários aí, para você ter a vida inteira de proteção, é mais ou menos um salário mínimo. Bacana! A gente conseguiu saber daqui muita coisa. Eu quero que agora vocês parem de dar desculpas. Vista um livro, parem de dar desculpa, impulsiona a sua comunicação. 107 perguntas para impulsionar a sua comunicação. Se vocês quiserem ler, aprimorar a comunicação. Tem também os nossos oito encontros para aprimorar a sua comunicação. Que vocês podem estar fazendo aqui com a gente. Dá para adquirir o livro online. Mas aqui, diretamente com a notícia, é muito mais acessível. E agora a gente vai querer saber da Melissa. Como faz para saber outras informações? Ah, perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o meu convite. Adorei estar aqui. Pretende voltar? Com certeza, absoluta. E, bom, os nossos canais, a gente tem um canal no YouTube que a gente tira bastante dúvidas. Eu faço ali um vídeo por mês tirando dúvidas. Horos, Marcas e Patentes. É tudo Horos, Marcas e Patentes. É bem fácil. H-O-R-U-S. Horos, Marcas e Patentes. O nosso WhatsApp é 15-9-1-0-4... 9-9-1, porque são dois novos agora. 9-9-1-0-4-12-73. E a gente sempre está disponível. No WhatsApp, nas redes sociais. Todo Horos, Marcas e Patentes, super fácil. E mesmo sendo 15, é São Paulo, capital. É Sorocaba. A gente está aqui pertinho. Sorocaba. Isso. Tá bom. Muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço o Nilson que está do outro lado das câmeras. E peço licença, Deus Pai Todo-Poderoso, para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau. 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 Obrigado.